O incêndio foi em uma casa de dois andares na rua Mata Roma, no bairro do Monte Castelo O fogo atingiu o segundo pavimento do imóvel A suspeita é que tenha sido ocasionado por um curto-circuito Mas uma perícia vai apontar a causa A suspeita é de curto-circuito, mas assim, para dizer se foi ou não A gente vai ter que acionar uma, no caso a diretoria de atividades técnicas Que é mais eficiente para fazer esse tipo de perícia Vídeos foram gravados no momento do incêndio É possível observar as chamas no segundo andar Felizmente, o fogo não atingiu os fios de eletricidade No local, a cena era de destruição O fogo começou por volta de 5h40 da manhã Aqui neste local, que ficou completamente destruído, haviam dois compartimentos Uma sala e um quarto Um dos moradores dormia neste momento Ele sentiu calor e acordou quando percebeu que o incêndio já tinha começado O segundo andar ficou bastante destruído Perda quase total Pouco deu para resgatar O primeiro pavimento não foi tão atingido Na casa moram seis pessoas Foi o início de semana de medo Aí eu chamei meu irmão, gritei, ele veio Todo mundo acordou já Saindo, atirando para esperar o que ia acontecer Eu acordei com o calor do fogo em cima de mim Aí eu acordei, eu vou chamar meu irmão Eu chamo ele, quem tentou levar qualquer água aqui Já não conseguia entrar porque era sufoco da fumaça Já tinha lastrado Já estava alto É, não dava mais Aí o bandeira ligava para o bombeiro Meu sobrinho ligaram Ele queimou tudo Perdi tudo Cerca de uma hora após a chegada da viatura do corpo de bombeiros O fogo foi controlado Mas existe a preocupação com a estrutura Que deve ser recuperada Quando a gente chegou no incêndio Tinha, tivemos, observamos que tinha vários focos de incêndio no segundo pavimento Então a gente fez, logo de pronto emprego Armarmos uma linha e fizemos o combate do incêndio Ainda bem que foi apenas em um dos pavimentos da casa Então a gente fez, logo de pronto emprego O que é isso? Obrigado.